A paz do Senhor, povo de Deus! Paz do Senhor, povo de Deus! Está começando mais um momento de incendiar o Globo Terra, com o pastor Joari Barbosa e a cantora e missionária Sara Lani. Graças a Deus! Momento de incendiar o Globo Terra, edição 2019. Isso mesmo, estamos voltando para abençoar a sua casa, para abençoar o seu lar, para abençoar a sua família, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estivemos por muitos meses ausentes aqui, das nossas redes sociais, das lives, mas o Espírito Santo nos incomodou, e aqui estamos novamente para trazer uma palavra de Deus ao teu coração, para edificar a tua casa, para edificar a tua família, no nome santo de Jesus. E como sempre, já chega compartilhando, já chega deixando o seu like aí nesse vídeo. Dando o seu like. Isso! Compartilha aí com seus amigos, porque eu tenho certeza que serão momentos de incendiar o Globo Terra, onde Deus com certeza vai edificar a tua vida no nome santo de Jesus. Não é verdade, missionária Sara? Verdade, povo de Deus! Já volto, hein? Ah, aqui, missionária, o povo já está dando a paz do Senhor ali, a Luciana Simões, a Thaís Silva, vai dando paz aí. Que benção! Glória a Deus! Compartilhe! Igreja! Já volto! Paz do Senhor! Meu Deus! Boa tarde! Eu estou muito feliz que voltou o momento de incendiar o Globo Terra, Deus falou conosco, usou muitos profetas, nos lugares onde a gente ia ministrar a palavra do Senhor, e Deus usou profetas para falar conosco, confirmar. Mesmo assim, a gente ainda não dava para voltar, mas graças a Deus que tivemos uma conversa com Deus, e voltamos hoje, glória a Deus, com o momento incendial Globo Terra, para abençoar a sua vida. Eu estou muito feliz, nessa tarde, de estar com você. Todos os dias de segunda a sexta-feira, momento de incendiar o Globo Terra, vem incendiar a sua vida com a palavra de Deus, com uma oração para a sua alma. Deus sempre tem uma palavra para mim e para você. Você que muitas vezes não tem forças para caminhar para o templo, para a casa do Senhor, às vezes desmotivado por alguma palavra, e não tem aquele ânimo, não é verdade, de sair do seu lado, do seu conforto, mas nessa tarde, Deus nos colocou aqui, aleluia, para te ajudar. Então eu quero te dar uma paz do Senhor, cheia de bênçãos, de vitória, de coisas positivas, motivação para alegrar a sua alma e você trazer um sorriso para você, para a sua família, para as pessoas que você ama. E nessa tarde, Deus tem uma palavra para você. Mulheres de Deus, aleluia, estamos de volta. Glória a Deus, homem de Deus, Deus abençoe e ore por nós, para que esse momento incendial Globo Terra venha estar conosco, irmã Cláudia. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, Ana Paula. Deus abençoe, Rosinha Souza. Sim, com certeza, Deus tem uma palavra para você que já está em nossos corações. Deus já colocou essa palavra. Márcia Casumiro, tudo bem, saudade de você. Ela estava conosco sempre nos primeiros dias do momento incendial Globo Terra. Cláudia, Vitorino, Deus abençoe, em nome de Jesus. Todos os seguidores do momento incendial Globo Terra, do nosso Facebook, da nossa rede social, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Dê o seu like, compartilhe, para que outras pessoas possam ser abençoadas com esta palavra e com o momento incendial Globo Terra. Oh, glória a Deus, nós temos muitas novidades. Deus, aleluia, nos Deus muitas vitórias. Também, claro, que passamos por provas, perseguições, afronta como você. Eu não sou diferente de você, Pastor Juari não é diferente. Iris Araújo, Jesus abençoe de Brasília. Saudade de Brasília. Fomos em Brasília umas quatro vezes, né, Iris? Glória a Deus, o povo de Brasília nos ama muito. Pastor Edmar, Deus abençoe sua vida. E eu já estou com saudade de Brasília, Rio Grande do Sul, Pernambuco. E agora vocês vão poder aqui, aleluia, estar conosco, aleluia, que nós possamos entrar aí na sua casa com a palavra de Deus. Aleluia, que bonitinho. Glória a Deus. Eita, Deus, povo abençoado. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém? Igreja, nessa tarde, eu quero dizer e expressar a minha felicidade de estar de volta. Que Deus abençoe vocês nessa tarde maravilhosa. e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Eu quero fazer uma oração com você. Porque sem oração, nós não alcançamos a vitória. Sem oração, não tem vitória. Não tem resposta de Deus. E é debaixo de oração que você vai ver Deus agir. Amém? Eu quero ver você feliz nessa tarde, sorrindo, dizendo, eu posso, naquele que me fortalece. Nenhuma tempestade vai me deixar prostrado. Eu vou levantar a minha cabeça e vou deixar Deus agir no meu coração. Aleluia. Igreja, eu quero orar com você. Você que chegou hoje nessa live, angustiado, entristecida, por uma palavra, por alguém que quis, aleluia, dizer, eu sou, eu quero assim. Olhe, eu digo uma coisa, não esqueça da promessa de Deus, da maneira que Deus te levantou, da maneira que Deus te capacitou. É a maneira que Deus quer trabalhar na sua vida. Não é da maneira dos outros, não é da maneira dos homens, não. É da maneira que você é, o pouco que você tem, que Deus quer te usar. Então eu quero, aleluia, glória a Deus, está aí, silva, Deus abençoe. é da maneira que você é, que Deus te fez, é que Deus quer te usar. Então não se entristeça por algumas coisas que acontecem em nossas vidas, porque muitas vezes vem algo em nossas vidas que vem nos abater, nos deixar triste, mas nessa tarde, Deus nos enviou aqui como profeta, como homem de Deus, como mulher de Deus, para dizer, abre os teus olhos, levanta a tua cabeça, pastora Fran, um beijo, minha amiga, coisa linda, abraço, pastora Elias, Deus abençoe. Então nós estamos aqui, glória a Deus, para ajudar você a levantar, não ficar prostrado, amém? Então vamos orar nessa tarde. Eu quero te incentivar a orar, aleluia, ser essa mulher de oração que você era, ser esse homem de oração que você era, glória a Deus. E hoje, Deus quer, aleluia, glória a Deus, dar uma chacoalhada em você, uma chacoalhada, e você se levantar e abrir esse sorriso e dizer, eu posso naquele que me fortalece, e nenhum mal chegará à minha tenda, porque Deus, ela é comigo, amém? Meu Deus, vamos orar, Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra quando no céu, o nosso de cada dia vos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, não vos deixei cair em tentação, mas livrar-me de todo o mal, de todo o mal, amém, glória a Deus, glória a Deus, santo Deus de Israel, abençoa tuas filhas, abençoa os teus filhos que estão aqui conosco, Pai, obrigado por ter voltado conosco, o momento de incendiar o globo terra, glória a Deus, que veio para animar esta alma, que veio para tirar a angústia do coração desse povo, que veio para acalmar a tempestade da tua filha, do teu filho, que se encontra desanimados, que se encontra entristecido por uma palavra, por uma situação, por uma enfermidade, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e eu quero o Senhor aqui, aleluia, glória a Deus, aleluia a ver, aleluia, glória a Deus, Pai querido, que o Senhor tem feito na vida de pessoas que precisam ouvir uma palavra do Senhor, que eu diminuo e que o Senhor cresça, mas que o teu nome venha a ser glorificado na terra, através de nossos testemunhos, através da tua palavra, através da oração, aleluia, e nós cremos, Senhor, no teu sobrenatural, então entra na estrutura dos teus servos, entram na casa do teu Senhor, porque nós não podemos estar em todos os lugares, mas o Senhor pode, porque o Senhor é o nipresente, o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que se encontra, arrabassori, decandarabassuri, então eu creio, aleluia, glória a Deus, que o momento de incendiar o globo terra, vai avivar a vida de crente, vai avivar a vida dessa pessoa, que ela possa se levantar, aleluia, eu dizer só, o Senhor é Deus, meu Pai, abençoa, em nome do Pai, e em nome do Espírito Santo de Deus, continuando, Senhor Deus, com a oração da tua filha, nessa tarde gloriosa, Senhor da glória, Pai querido, Pai amado, estamos voltando, Senhor, com esta programação, ao qual, Senhor, o teu Espírito Santo, nos direcionou, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, para voltar para abençoar lares, para abençoar casa, para abençoar famílias, Deus estende as tuas mãos agora, alabara candara, vassumidara candaraio, visita, Senhor, a casa, visita o lar do teu filho, visita a residência da tua filha, vai abençoando de uma maneira poderosa, a Senhor da glória, Tu tens o poder, Tu tens a honra, Tu tens a glória, Tu tens o domínio, para todos sempre, dentro desta casa, alabara candara, vassumidácia, o texto sagrado, Ele nos diz, que operando Deus, quem impedirá, operando aquele que reina, operando aquele que vive, operando aquele que tem poder, nada nem ninguém, pode impedir a mão de Deus, e a mão de Deus operar dentro da tua casa, Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, vai abrindo, Senhor, as portas para o teu filho, são muitos pedidos de oração, ao qual os seus filhos já estão escrevendo aqui, alamante, oh, remida, aracan da rábia, meu Deus, enquanto nós vamos orando, vai colocando os seus pedidos de oração, glória a Deus, porque existe um anjo do Senhor, anotando agora, cada pedido, e levando até os céus, e alcançando os céus, tenha certeza da sua vitória, tenha certeza da tua resposta, porque Jeremias, capítulo 33, e versículo de número 3, nos diz, clamas a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que não sabes, e que não conhece, meu Deus e meu Pai, visita agora os hospitais, visita agora os presídios, as casas de recuperação, o texto vai dizer, no livro de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10, que o Senhor veio buscar e salvar, alamante, oh reminácia, os que se havia perdido, entra agora, meu Deus salvando, entra agora libertando, entra agora curando, pelo poder do teu santo nome, faz agora um milagre, visita os pedidos de oração, da Janaína Silva, visita a irmã Jaqueline, a Isabel Sales, toma nas tuas mãos, Senhor da glória, o Senhor tem o poder de realizar milagres, visita agora, meu Deus, a Jaqueline Miranda, visita agora os seus pedidos de oração, opera, meu Deus, nesta tarde, meu Deus, visita agora, visita a Paula Bispo, vai abrindo as portas, a Wellington Tânia, visita agora, meu Deus, vai operando, operando, meu Deus, quem impedirá, operando aquele que vive, operando aquele que reina, operando aquele que pode, nada nem ninguém, pode impedir o meu Deus, e agir nesta tarde, pelo poder do meigo Nazareno, é o que nós te pedimos, e já te agradecemos, em nome de Jesus, meus queridos, não se esqueça, de compartilhar essa live, de deixar o seu like, comentar, que isso ajuda a alcançar outras vidas, em nome santo de Jesus, a missionária Sara, vai trazer uma palavra para o teu coração, e na seguida, eu estarei também trazendo uma palavra ao teu coração, Aleluia, Glória a Deus, Igreja, quero convidar você, para abrir a tua Bíblia Sagrada, pegue a sua Bíblia aí, você que não tem Bíblia, acompanhe, Glória a Deus, a leitura da palavra do Todo Poderoso, Amém? Glória a Deus, abra a sua Bíblia, no livro de Jó, Glória a Deus, Jó, Jó, Jó 42, abre a sua Bíblia, no livro de Jó, Livro de Jó, capítulo 42, capítulo 42, e verso 1 e 2, Glória a Deus, Glória a Deus, essa é a palavra de Deus, nessa tarde, para nossas vidas, Glória a Deus, Eu aprendo muito aqui, com o livro de Jó, Glória a Deus, Glória a Deus, e fala da restauração, e diz assim, a palavra do Senhor, então respondeu Jó, o Senhor, e disse, bem sei, eu, que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos, pode ser impedido, Glória a Deus, nenhum dos seus, nenhum dos seus pensamentos, pode ser impedido, é desse jeito, eu li em Jó 42, 1 e 2, Glória a Deus, Talvez você, entrou nesta live, Glória a Deus, preocupado, entristecida, porque a promessa de Deus, ainda não se cumpriu, na sua vida, aqui a palavra de Deus, nos ensina, que nenhum dos pensamentos, Glória a Deus, e Deus, pode ser impedido, em nossas vidas, de repente, você estava em algum lugar, e você encontrou, Aleluia, um anjo do Senhor, um profeta, alguém que Deus, pediu para te entregar, uma promessa, mas sabe, nessa tarde, que nenhuma das promessas, do Senhor, pode ser impedido, na sua vida, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, mas é claro, que muitas vezes, tem pessoas dizendo, que a tua promessa, não vai se cumprir, mas aqui, no livro de Jó, eu aprendo, Glória a Deus, que, Jó disse, eu bem sei, que tu pode, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Jó, ele confiava, no Deus, que prometeu, Jó, ele tinha certeza, de quem prometeu, para ele, iria cumprir, porque ele é fiel, em você falho, muitas vezes, aí você é covarde, olha aí, mas Deus fala conosco, nessa tarde, Glória, para que você, não venha se prostrar, só porque a promessa, ainda não se cumpriu, mas ela não se cumpre, no teu tempo, não se cumpre, no meu tempo, ela vai se cumprir, no tempo de Deus, mas será que você, parou para pensar, eu creio, porque ainda, a tua promessa, não se cumpriu, será que ela, não se cumpriu ainda, por nossas escolhas, aleluia, porque quando é de Deus, ela vai se cumprir, é desse jeito, aleluia, olha como ele disse aqui, bem sei, que tudo pode, então se Jó disse, para Deus, bem sei, que tudo pode, é porque a promessa, vai se cumprir, mas muitas vezes, aleluia, eu e você, impede, da palavra, da promessa, se cumprir, nossas vidas, glória a Deus, mas por que missionária, por nossas atitudes, pelos pecados, pela nossa ação, diante de Deus, muitas vezes, em você, se afastou de Deus, parou de orar, parou de acreditar, aleluia, veja bem, o povo de Israel, diz a Bíblia Sagrada, que quando, aleluia, estava caminhando ali, aleluia, para o deserto, era para ser, 30 dias, e foi, 40 anos, por causa, das suas murmurações, por causa, das suas reclamações, muitas vezes, Deus está falando, e aí você, está entrando no ouvido, e saindo pelo outro, não se alimenta, da palavra de Deus, Deus fala aqui, e você, vai por aqui, Deus fala, é assim, você faz de outra maneira, aleluia, por isso que, a tua promessa, foi impedida, mas, nada, ninguém, pode impedir, o agir de Deus, na sua vida, eu creio em Jesus, aleluia, ela fica retida, até Deus, ver que você, está, preparado, para recebê-la, você, muitas vezes, não está entendendo, porque ainda, você não recebeu, a promessa do Senhor, porque ainda, você não recebeu, a vitória, sabe por que, eu aprendo aqui, aleluia Jesus, na palavra do Senhor, que, a promessa de Deus, ainda não se cumpriu, é, pela sua desobediência, meu Deus, é muito forte, a desobediência, muitas vezes, impede você, olha aí Jesus, de receber a vitória, aleluia, glória a Deus, aí culpa a Deus, aí diz que Deus, não é com você, aí diz que você está só, que é melhor abandonar tudo, é claro, e você quer coisas mais fáceis, e você quer ficar na zona de conforto, meu pai, e você, quer estar dentro de casa, ó, quero só receber, Deus faz o resto, não é bem assim não, minha irmã, não é bem assim não, meu irmão, Deus quer que você, dobre o seu joelho, cadê aquela mulher de oração, cadê o primeiro amor, quando Deus te resgatou, cadê aquele homem de oração, na madrugada, cadê aquela mulher, que fazia Jesus, pela sua família, pelo seu irmão, hoje está mais fácil, se sentar e esperar, hoje está mais fácil, murmurar como o povo de Israel, aleluia, eu digo para você, e Deus vem com essa palavra, em Jó 42, verso 1 e 2, dizendo, cadê aquela mulher de oração, cadê aquela mulher de confiança, cadê aquela mulher corajosa, cadê aquele homem que iria, eu vou porque Deus é comigo, eu vou aquela mulher, eu vou porque Deus é comigo, eu pensei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, mas eu vou receber a vitória, porque a minha promessa, vem de Deus, não é do homem, aleluia, porque é mais fácil em você, abandonar tudo, é mais fácil em você, dizer que Deus me esqueceu, eu não vou mais para a igreja, eu não quero saber, o que esse homem está falando, esse homem está falando, só porque Deus honrou ele, não, aleluia, quanto mais Deus usa, mais Deus prova, porque as coisas de Deus, não vem de qualquer maneira, para as tuas mãos, não, às vezes pela sua atitude, pela sua murmuração, ficou retida, mas Deus vai te dar ela, porque ela foi Deus quem falou, e o que Deus fala se cumpre, é desse jeito ó pai, aí você diz, eu não quero mais saber, é melhor me prostrar, é melhor eu parar, porque Deus não é comigo, escute, eu vim para te dizer, em nome de Jesus, que Deus não te esqueceu, que Deus não te abandonou, aleluia, glória a Deus, e o outro motivo, aleluia, o primeiro motivo é, desobediência que Deus coloca em meu coração, e o outro motivo é, murmurações, aleluia, a promessa não se cumpriu, porque você só sabe murmurar, você só sabe reclamar, só sabe profetizar coisas negativas, eu estou doente, eu não posso, que isso, ah, está muito quente, não vou lá, está muito frio, está muito quente, está muito frio, oh meu Deus, olha o mundo, olha o presidente, olha o deputado de tal, olha a fulana de tal, olha o pastor tal, ei, para de murmurar, fecha a tua boca, e começa a profetizar, para as promessas se cumprir na tua vida, eu não vou lá, porque só fala isso, só fala aquilo, ei, você tem que ouvir o que Deus fala, quem Deus está usando para falar, se foi Deus, vai se cumprir, se não foi, espera a promessa, eu não estou com você o dia inteiro, por onde você anda, onde você está, para saber, para saber, da sua promessa, mas Deus sabe, o que ele te prometeu, e ele vai cumprir, mas se você, fizer como Sara, dar sua promessa, para outra pessoa, araba suri, de candara, araba suri, você vai sofrer, as consequências, olha aí Jesus, aleluia, glória a Deus, não faça, aleluia, o que não é para você fazer, faça o que Deus manda, obedeça, porque cristão, está na terra, para servir, e obedecer, é desse jeito, seja submisso, aleluia, ao seu pastor, a quem você ama, para você ter vitória, aleluia, ah, ô missionário, a culpa foi minha, graças a Deus, porque Deus coloca no meu coração, pastor Juari Barbosa, que tem pessoas, que só sabe apontar, meu Deus, só sabe murmurar, só sabe reclamar, como o povo de Israel, veja bem, era para ser, 30 dias de caminhada, ou 40, desculpa, foi para ser, foi para ser, 30 dias, pastora Vilma de Paula, Deus abençoe sua vida, glória a Deus, era para ser, 30 dias, glória a Deus, mas foi 40, sabe porquê, anos, sabe porquê, porque murmurou, porque reclamou, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus, e Deus quer honrar a sua vida, Deus quer dar a promessa que ele tem, na sua vida, mas depende de você, depende da sua atitude, glória a Deus, é muito fácil receber, sentado, dentro de casa, aleluia, glória a Deus, vai fazer o querer de Deus, que Deus vai abençoar a sua vida, vai ficar no centro da vontade de Deus, que Deus vai te honrar, aí você vê, o seu vizinho sendo honrado, você vê o seu irmão sendo honrado, é Jesus, e você não, porquê será, meu Deus do céu, o que que precisa, para você receber seu milagre, sua vitória, Deus coloca algo em meu coração, você precisa se arrepender, meu Deus do céu, é, precisa se arrepender, você, eu estou falando com você, que está dizendo, que as promessas de Deus, não se cumprem, eu estou falando com você aí, que está dizendo, que Deus não é contigo, eu estou falando com você aí, que está dizendo, que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, mas, imagina, eu não sirvo um Deus, que mente, eu não sirvo um Deus, aleluia, que dá uma promessa, e retira, não, eu sirvo um Deus, que dá promessa na hora certa, no momento certo, é desse jeito, porque Deus não trabalha no meu tempo, e nem no teu tempo, é o tempo de Deus, aleluia, é desse jeito, e eu quero dizer uma coisa, para você, minha irmã, eu quero dizer uma coisa, para você, meu irmão, que Deus, Ele sabe o tempo, de te dar a vitória, talvez você não recebeu ainda, sabe por quê? Porque você ainda não está preparado, porque precisa tirar alguns carrapichos ainda, olha aí, as murmurações, precisa tirar dúvida do seu coração, precisa, aleluia, tirar o, é, sabe, Deus precisa bater o teu ego, você só sabe dizer, eu sou, eu mando, eu faço, para com isso, você não é ninguém sem Jesus, é, você só chega, no lugar, se Deus permitir, o milagre só vem para você, se Deus te der, porque Ele é o dono da promessa, Ele é o dono do tempo, Ele é o dono da vitória, e Deus fala comigo, Arabaçuri, Decanda, Arabaçuria, Deus só fala, com mulher de Deus, com homem de Deus, que serve, e que faz, e obedece, Arabaçuri, Decanda, Arabaçuria, você precisa se arrepender, olha, para Davi, ele recebeu a vitória, porque ele se arrependeu, aleluia, glória a Deus, e o livro de Jó, eu aprendo aqui, aleluia, glória a Deus, que ele mesmo, ele sendo perseguido, por seus amigos, dizendo que ele estava mentindo, mesmo a sua esposa, mandando ele matar o Deus dele, amaldiçoou o teu Deus, e morre, ele disse, não, porque na hora da bênção, nós sabemos, agradecer, obrigada meu Deus, grata ao Senhor, você é lindo, Jesus, muito obrigada, eu agradeço, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, porque o Senhor me abençoou, Deus não precisa, de te abençoar, só quando você é grato, Deus não precisa te abençoar, só quando você é grato a ele, ele é o dono da promessa, ele é o dono de tudo, do céu e da terra, e ele vai te abençoar, quando ele quiser, na hora que ele quiser, aleluia, querendo você ou não, glória, ele é o dono, ele é o médico dos médicos, o advogado dos advogados, ele precisa resgatar, e restaurar o que está perdido, mas dê o primeiro passo, cadê a sua atitude, aleluia, glória a Deus, é muito forte, ah, mas porque ainda não se cumpriu a minha promessa, mas porque ainda, Jó é servo, um homem reto, um homem íntegro, na presença do Senhor, aleluia, glória a Deus, aí você diz, eu não vou mais fazer, eu vou parar, você vive com não, 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 aleluia, abra sua boca para profetizar, eu estou melhor, eu vou me levantar, eu creio que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar, ele vai usar meu pastor, ele vai usar minha pastora, a Rabassuri, Decandarabassuria, ele tem seus meios de falar conosco, ele vive, ele vê, ele fala, ele acha, Rabassuri, Decandaramanai, você está muitas vezes, profetizando, a sua própria derrota, Rabassuri, Decandarabassuria, aleluia, se levante, não tem hoje, vai ter agora, depois, amanhã, o amanhã pertence a Deus, você quer adivinhar até o amanhã, o que vai acontecer, pare com isso, aleluia, pare de pensar dessa maneira, põe pensamentos positivos, na sua casa, na sua mente, aleluia, glória a Deus, você, ore mais, consagre mais, aleluia a Deus, aleluia, quando você é uma mulher de oração, quando você é um homem de oração, pode falar de você, pode te criticar, pode, aleluia, zombar de você, aleluia, está falando, pode falar, mas quem, aleluia, garante a minha vitória, quem vai mostrar para aquele, que eu sou a mulher de Deus, quem vai falar a verdade, ao coração, do homem, da mulher de Deus, é Deus, aleluia, como? pelas minhas atitudes, aleluia, pela mulher de Deus que sou, aleluia, quer falar, pode falar, porque você está entristecido, porque falaram, porque fofocaram, deixa falar, é melhor imitar você, na presença de Deus, do que querer, falar de você, quem você, arabassuridekandarabassuria, é, arabassuridekandaramanai, deixa falar, o importante, é que você está dando bons frutos, eu creio nessa palavra, Jesus, o importante, é que Deus está te usando, o importante, é que seu pastor, e a sua pastora, está vendo, o agir de Deus, na sua vida, desse jeito, aleluia, o importante, aleluia, você passar na rua, e aqueles de ser, verdadeiramente, ali vai uma mulher de Deus, verdadeiramente, ali vai um homem de Deus, decandarabassuridekandarabassuridekandaramanai, rabassuridekandarabassuria, eu não me importo com o que fala, eu me importo em olhar para o alvo, que é Jesus de Nazaré, é ele que vai me levantar, é ele que vai me curar, é ele que vai dar minhas promessas, rabassuridekandarabassuria, é muito forte, está falando, é porque está com inveja, é desse jeito, está falando, é porque está com ciúmes, eu prefiro que me imite, aleluia, teve até pessoas, ai, missionária, como eu gosto, aleluia, da senhora, põe os cabelinhos para frente, amém, me acho bonita assim, tá bom, aleluia, Deus me fez assim, então eu prefiro que você, faça copie, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher de consagração, uma mulher submissa, uma mulher obediente, é isso que eu quero que você seja, homem de Deus, é isso que eu quero que você seja, uma mulher, um homem de Deus abençoado, na presença do Senhor, sabe por quê, porque aonde você tiver oportunidade, aonde Deus te enviar, o milagre vai acontecer, aleluia, aleluia, que eu diminui, que o Senhor cresça, que eu diminui, que o Senhor cresça, mas que Deus possa entrar, na sua vida hoje, e arrancar, aleluia, glória a Deus, toda dúvida, arrancar todos os pensamentos negativos, arrancar todas as palavras de murmurações, arrancar, 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 Deus quer arrancar, Deus quer fazer, Deus quer ver a sua atitude, o seu arrependimento, pode chorar na presença do Senhor, é melhor chorar na presença do Senhor, do que chorar para a penina, é melhor chorar para o Senhor, que vai ter a vitória, aleluia, do que chorar para aqueles que vão espalhar o teu problema, Deus é contigo, aleluia, olha o que Jó disse, glória a Deus, aleluia, as vezes a sua bênção, as vezes a sua promessa ainda não se cumpriu, meu irmão, as vezes a promessa não se cumpriu ainda, meu irmão, sabe porquê? Aleluia, glória a Deus, porque Deus quer mais de você, olha aí Jesus, Deus quer mais que você desça na madrugada, aleluia, Deus quer ver, aleluia, você se arrepender, dizer Senhor, me perdoa, hoje, eu quero que o Senhor me transforme cada dia mais, Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha casa, entre na minha vida, visita a minha estrutura, visita meu esposo, minha esposa, Deus quer ouvir uma oração, ó Deus, faça a tua vontade e não a minha, a minha escolha não é a tua escolha, ó Deus, transforma meu filho, transforma meu esposo, transforma minha esposa, ó Deus, o meu patrão falou aquilo, o meu amigo falou aquilo, mas eu não vou bater de frente, eu não vou murmurar, eu não vou recuar, eu vou adorar, eu vou fazer, porque o Senhor é o Deus que tudo pode, porque eu não posso ir contra aquela multidão, não foi assim que Josafá fez? Ele disse, eu não posso contra aquela multidão, mas os meus olhos estão sobre ti, eu não posso, mas o Senhor pode, mude o rumo da sua oração, tem pessoas que dobram o joelho e ele fala, tá bom, tá bom, tá obrigado, obrigada, tchau, não, você tem que orar com convicção que Deus vai honrar a sua oração, eu creio Jesus, primeiramente seja grato, primeiramente agradeça, pra depois pedir, mas só sabe pedir, só sabe pedir, só sabe receber, mas na hora que vem o deserto, vai murmurar como o povo de Israel, olha aí Jesus, aleluia, glória a Deus, só quer, só quer, não é verdade, mas Deus hoje, aleluia, quer te levantar, essa palavra, é pra você, aleluia, não é pro teu vizinho, não é pra tua vizinha, é pra você que está aqui, olha aí Jesus, eu não saí do mundo do pecado, eu não saí de onde Deus me tirou, pra brincar de ser crente, pra ficar ouvindo o que os outros falam, rabassuí de rai, rabacanda rabassúria, eu, Deus me chamou, foi pra pregar boas novas nações, foi pra pregar boas novas pra vocês, Israel, foi pra mandar, aleluia, glória a Deus, mandar, aleluia, fazer o que Deus manda, não é tempo de brincar de ser crente, não é tempo de ser teimoso, não é tempo de ser teimosa, não é tempo, aleluia, glória a Deus de fazer o que você quer, é tempo de fazer o que Deus quer, é tempo de ser submisso, enquanto você tiver com esse ego, no seu coração, esse ódio, não pedir perdão, enquanto você não se arrepender, vai ficar patinando, no mesmo lugar, e Deus não vai agir, porque você não quer descer, porque você não quer fazer, porque só sabe dizer, eu quero, eu quero, eu vou, é assim, pare com isso, Deus não opera em pessoas que agem desta maneira, desse jeito, Senhor, ah, mas porque fulano, está sendo, é, está sendo abençoado, porque Deus olhou pra ele e não olhou pra mim, Deus está com os olhos em todos nós, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, ele conhece a tua história, ele conhece a tua estrutura, ele conhece, aleluia, glória a Deus, sabe porquê? Porque foi ele que te criou, a vida que te deu foi ele, aí você diz, eu vou tirar a minha vida, tinha uma mulher que me procurou a semana passada, dizendo, eu vou me matar, eu não quero mais essa vida pra mim, é melhor eu tirar a minha vida, eu vou dizer uma coisa pra você, quem tira a própria vida, vai direto pro inferno, eu não estou aqui pra passar a mão em cabeça de crente desobediente, atirou a sua vida, vai direto pro inferno, quem tem o poder de tirar a vida, é Deus, você quer ir pro inferno ou quer ir pro céu? meu Deus, Jesus está voltando, você prefere obedecer a seu pastor ou fazer o seu querer? Jesus vai voltar e você vai estar fazendo o seu querer, pare com isso, olhe pra Jesus, ele não te abandonou, ele te quer adorando, o seu passado, Deus já apagou, mesmo que alguém venha lembrar, mesmo que alguém bate de frente com você, lembrando o seu passado, problema dele, quem tem boca, fala o que quer, mas Deus já apagou o seu passado, ele está querendo que você tome uma decisão agora, que você age no presente, Deus não te quer, aleluia, dessa maneira, Jesus te ama, profetice na sua vida, olha o que Jó disse, eu não sei, mas o Senhor pode, e ninguém pode impedir os teus pensamentos, e os teus propósitos, os propósitos do Senhor, vai se cumprir na sua vida, os propósitos do Senhor, vai te dar vitória, mas se arrependa, está passando por isso, porque fez sua escolha, olha aí Jesus, fez sua escolha, aleluia, quando eu e você faz a escolha, a minha escolha é essa, eu vou ficar assim, um pé na igreja, um pé no mundo, mentindo pro meu pastor, mentindo pra minha esposa, mentindo pro meu esposo, ei, vai ficar assim? Então vai sofrer as consequências, vai ficar profetizando coisas ruins pra sua vida? Então vai sofrer as consequências, vai tocar no angilo de Deus, vai sofrer as consequências, mas se você agora tomar uma decisão de mudar, tomar uma decisão, aleluia, de falar com Deus, faça a sua escolha Senhor, os teus propósitos, são meus propósitos Deus, se você dizer, os teus sonhos Senhor, é melhor que o meu, olha aí Jesus, então faça o teu querer e não o meu querer, faça a tua escolha e não a minha, quando você começar a orar sim, a falar sim, vai receber vitória, meu Deus é muito forte, eu deixo essa palavra, sabe por quê? Porque Deus me diz, que tem pessoas nessa live, essa live aqui, não é pra você deixar de ir pra sua igreja, essa live aqui, não é pra você ficar só em casa, recebendo a palavra, assim é bom, tá sentado no sofá, na cama, no carro, e receber, tem que ir pro templo, Josafá pra receber a vitória, e aquelas três multidões, não vir contra ele, ele foi ao templo, orar com o povo de Deus, ele não foi orar sozinho, é claro, que muitas vezes aí você, tem que ir no nosso quarto, no particular com Deus, mas tem momento que Deus quer que você, convide a sua família pra orar, convide o seu esposo, sua esposa, pra orar, porque a oração, aleluia, quando ela, tá junta de alguém que você ama, ou da sua família, aleluia, a oração é dobrada, a unção é dobrada, quanto mais oração, mais poder, e quanto mais poder, mais autoridade, Deus quer te honrar, Deus quer te levantar, Deus quer te preparar pro campo missionário, você quer ir pro campo missionário, mas não quer obedecer, você quer ir pro campo missionário, e não quer ganhar mais pra Jesus, você quer ir pro campo missionário, e só quer estar em cima de altar, você quer ir pro campo missionário, mas como? Tem que estar preparado, imagina, você tem que se revestir, se preparar, pra poder ir pro campo missionário, não pode ir pro campo missionário de qualquer maneira, porque o diabo pode se manifestar, e pra Deus te usar pra expulsar o demônio daquela pessoa, você precisa estar revestido, não é de qualquer maneira, então Deus aqui nessa tarde, tá dizendo, filho, eu te amo, filha, eu te amo, Deus corrige aqueles que ama, não é assim? Deus corrige aquele que ama, às vezes Jesus, tá te alertando, te dando uma chacoalhada hoje, nesse primeiro dia de volta da live, incendiando o globo terra, pra incendiar sua alma, o que que eu preciso fazer, pra minha promessa se cumprir, não é assim pastor João? O que que eu preciso fazer, aleluia, pra me levantar, pra cantar com um são, pra ter autoridade, o remédio, a oração, a resposta, joelho dobrado, olha aí, eu fui num chá de mulheres, ali, no nosso campo, da Assembleia de Deus, Madureira, Campo de Mogi das Cruzes, ali do nosso pastor presidente Gilberto de Paula, e ali da nossa pastora presidente Vilma de Paula, que chá abençoado, aleluia, glória a Deus, chá de mulheres no jardim, Camila, com os pastores, agora não me vê a memória, mas olhe, Glauber, e a esposa, que casal abençoado, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e o tema era, é melhor ter marca do joelho, do que marca no coração, olha o tema desse chá, meu Deus do céu, é melhor ter marca do joelho, do que marca no coração, é melhor você orar, para depois você não vir uma prova, uma palavra, e você não está preparada para receber, meu Deus, aleluia, Rio de Janeiro, um abraço para vocês, aí do Rio de Janeiro, meus irmãos na fé, Deus abençoe vocês, aleluia, é melhor ter marca no joelho, do que marca no coração, Deus é contigo, não desanime, aprenda com o joelho, tem pessoas que dizem assim, minha vida é como a de joelho, será que é como a de joelho, você ia suportar o que joelho suportou, para você suportar, precisa ser uma mulher de oração, para você suportar, precisa ser um homem de oração, eu não sou melhor que você, eu sou a menor da casa, eu digo que Deus, cresça e que eu diminua, está falando comigo, eu digo amém, está bom, não é nada, tudo bem, sabe para onde eu vou? Para o joelho, sabe para onde eu vou? Para o meu quarto, quem vai cuidar de tudo é Deus, quem vai tratar com o nosso inimigo, de nossas almas é Deus, não é você não, se você for com nossos braços, você perde a guerra, é, se você for, de qualquer maneira, você perde, não é verdade? Davi, para lutar com Golias, ele pediu permissão com Deus, qual é a pedra Senhor? Tinha cinco pedras, e a pedra que Deus mandou, ele pegar, porque ele orou, porque ele desceu ao ribeiro, para orar, ele pegou a pedra Deus forte, foi a pedra Deus forte, que ele jogou, porque ele tinha, rabacandarabassuriá, ramanto de rá, de candarabassuriá, oh meu Deus, aleluia, rabarash, rabassuide rai, rabassuri de candaramanai, tudo que você vai fazer, meu irmão, tem que orar para Deus, tem que pedir permissão para Deus, aleluia, não é pegar o seu carrinho cheiroso, a chiclete, não é abrir a porta, do carro, e sentir, agora eu vou embora, com meu carrão, agora eu vou, agora eu vou fazer, fulano não vai ver, pare com isso, rabassuriá, você não chega em lugar nenhum, se Deus não estiver na frente, rabassuriá, amo seu irmão, o nosso pastor presidente, lê uma palavra, bom, e suave, que os irmãos, ao quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união, em união, salmo 133, salmo 133, a resposta de Deus, para você, escute, a nossa live, não é só de profecia, porque eu não profetizo, o que Deus não manda eu falar, a nossa live, não é só de, conversa de carrocinha não, essa live aqui, é uma tribuna com Deus, essa live aqui, aleluia, é permissão de Deus, é a resposta de Deus, essa live aqui, a rabassuri, decanda rabassuriá, tem oração, essa live aqui, tem consagração, aqui está um homem, uma mulher de Deus, que não brinca de ser crente, porque eu sei, de onde Deus me tirou, eu sei, de onde Deus me tirou, você não sabe, mas eu sei, porque eu paguei o preço, para ter o que eu tenho, e para ser o que sou hoje, aleluia, ninguém sabe a tua história, e ninguém parou para ouvir a tua história, então essa live é de oração, é de poder, é de autoridade, é de Deus, aleluia, glória a Deus, é palavra, porque sem palavra de Deus, meu irmão, sem palavra de Deus, não tem um chão, sem palavra de, olha, é só com palavra que tem cura, que tem salvação, que tem lágrima nos olhos, é só com palavra de Deus, que você chega onde você quer, verdade, então adore ao Senhor, glória a Deus, então confie no Senhor, Ele é contigo, Ele não te abandonou, eu fecho a minha Bíblia agora, eu fecho ela agora, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, a maior revelação está na palavra do Senhor, aleluia, a maior revelação, está aqui ó, na palavra de Deus, palavra, 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 aleluia, glória a Deus, palavra de Deus, você vai ser curado, palavra de Deus, a angústia sai do teu coração, palavra de Deus, a ferida cicatriza, palavra de Deus, você é uma nova criatura, então adore, seja imitadores de Cristo, e não do homem, aleluia, tem pessoas que, saiu do mundo, demorou um tempo, e ainda o mundo não saiu dele, está dentro da igreja, está com o Egito no coração, pare com isso, seja verdadeiramente, uma mulher de Deus, um homem de Deus, amém, glória a Deus, irmão, aleluia, aleluia, eu quero já, encerrar aqui, glória a Deus, o que Deus colocou em meu coração, glória a Deus, eu quero já dizer para você, que nessa tarde, Deus, se Deus te corrigiu, escute, eu amo você, meus seguidores, eu amo vocês, mas, quando Deus manda eu entregar, eu entrego, aleluia, quando Deus me toma, eu não quero saber, pode me chamar de crente menino, mas eu prefiro ser crente menino, do que crente pecador, eu prefiro ser crente menina, do que crente rebelde, do que crente murmurador, aleluia, glória a Deus, eu estou te ensinando, a viver uma vida em paz, glória a Deus, eu te amo, Deus corrige aqueles que amam, então eu estou dentro da palavra do Senhor, Jó 42, Jó capítulo 42, e verso 1 e 2, foi a palavra de Deus, para o teu coração, tomando minha vida, glória a Deus, então adore ao Senhor, aleluia, não faça aquele bico, daquele bico, daquele passarinho, que agora eu esqueci o nome, escute, engula o bico, e abra um sorriso e diga, eu prefiro obedecer, amém, glória a Deus, glória a Deus, olha, Deus abençoe você, pastor Joarim vai falar mais um pouquinho, eu te amo, aqui eu deixo essa palavra, deixo o meu abraço, e amanhã com certeza, Deus vai trazer mais palavra para você, e o pastor Joarim, ainda tem uma palavra para você, Deus abençoe, meus queridos, glórias sejam dadas ao nome Santo de Jesus, Deus usou demais, a cantora e missionária Sara Alana, eu quero deixar uma palavra, só uma palavra, de meditação, para corroborar o que, o que ela, o que ela acabou de falar, o que ela acabou de entregar, para as nossas vidas, o texto sagrado, ele nos diz, no livro de Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo de número 3, livro, do apóstolo João, livro que ele escreveu, que ele recebeu as revelações, na ilha por nome de Patmos, capítulo de número 3, versículo de número 20, versículo de número 20, que ele escreveu, a sétima carta, endereçada, a igreja de Laodiceia, que nos diz assim, eis que estou à porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo, aleluia, glória a Deus, meus queridos, o texto, que ora, acabamos de ler, está endereçada, a sétima igreja, da Ásia Menor, ao qual, o apóstolo, dentro daquela ilha, por nome de Patmos, ele recebeu, as revelações, acerca, da última, ou do último livro, escrito na Bíblia Sagrada, e o texto, vai dizer, eis que estou à porta, e bato, amado certamente, pelo fato, de, aquele homem, estará a porta, batendo, logicamente, a maçaneta, da porta, ficava só, pelo lado de dentro, e o homem, que está, do lado de fora, aqui, simboliza, Deus, ou simboliza, também, Jesus Cristo, que se encontrava, do lado de fora, batendo, para poder, entrar, no coração, daquela igreja, estamos, vivendo, os últimos dias, da igreja, na face, na terra, e Jesus Cristo, está batendo, a porta, da igreja, a porta, do nosso coração, para que, pastor, Joane Barbosa, para entrar, nos nossos corações, para entrar, nas nossas vidas, para entrar, e fazer morada, da labarás, sobre, da racam, da rabia, Deus, está, às portas, do nosso coração, batendo, querendo entrar, mas, por muitas vezes, cantor e missionária, Sara, nós, já fechamos, as portas, do nosso coração, nós, já fechamos, e, não deixamos, mais nada, entrar, mas, Jesus Cristo, nessa tarde, está dizendo, eu estou, a porta, aleluia, eu estou, a porta, glória, e, perceba, que, a sétima, endereçada, a sétima, igreja, está, endereçada, a uma igreja, fria, ou melhor, a uma igreja, morna, a uma igreja, que não tem, mais contato, com Deus, a uma igreja, que se distanciou, a uma igreja, que tem, cara de crente, a uma igreja, que tem, talvez, uma boa, oratória, de crente, a uma igreja, que talvez tenha, uma, uma vestimenta de crente, mas que está, afastado, totalmente, do Senhor, nós estamos, vivendo em meio, a um tempo, da igreja, de Laodiceia, em que muitos, tem, cara de crente, rosto de crente, roupa de crente, coque de crente, gravata de crente, mas estão, afastados, estão, mornos, mas, mesmo assim, Jesus Cristo, ainda dá a última chance, dizendo, eu estou à porta, Ele está dizendo, eu estou à porta, e bato, sabe para que? Porque eu quero entrar, dentro do teu coração, Jesus Cristo está dizendo, eu quero entrar, dentro da tua vida, eu encerro esta palavra, vos dizendo, Ele quer, abrir a porta, do seu coração, mas, Ele não força, ninguém é nada, Ele não força, ninguém é nada, Ele é educado, quem é, ousado, quem é, quem não é educado, é um inimigo das nossas almas, mas, o nosso Deus, é educado, e, corroborando o contexto, que a missionária disse, nós precisamos, buscar mais, nós precisamos, orar mais, nós precisamos, descer mais, para que Deus, Ele possa, continuar, fazendo, o seu querer, e a sua vontade, agora eu peço a você, por gentileza, faça o seu pedido, de oração, estamos com mais de 100 pessoas, agora ao vivo, na live, e logicamente, que eu não vou conseguir, ler todos os pedidos, de oração, mas, existe um anjo do Senhor, conforme tem um irmão, profetizando aí, que tem um anjo do Senhor, do nosso lado aqui, aleluia, eu creio em meu irmão, aleluia, verdade, Ele está anotando, todos os pedidos, de oração, nós estaremos, orando pela sua vida, agora, você que se encontra, afastado, distanciado, você que ainda, não se entregou, para Jesus, corra, enquanto é tempo, volte para Jesus, enquanto é tempo, que Ele tem um plano, muito grande, na sua vida, escreva o seu pedido, de oração, que nós vamos orar agora, não é missionária? Vamos orar juntos, soberano Deus, e eterno Pai, não tem um nome bendito, no Teu nome santo, no Teu nome, que é acima de todo nome, o Teu Filho agora, Senhor, está fazendo esse pedido, de oração, e a cada um, mas o Senhor pode, Pai visita agora, meu Deus, cada pedido de oração, agora, na saúde, na vida sentimental, na vida material, enfim, Senhor meu Deus, todos os pedidos, de oração, agora, que o Teu Filho, e a Tua Filha, faz, Pai, abençoa, e dá vitória, visita os pedidos, de oração, da irmã Rosângela, da Paula Bispo, em nome de Jesus, da Jaqueline e Luísa, da Meira Oliveira, da Miriam, Aparecida, porta de emprego, Deus dá vitória, para a feitosa Kelly, visita Ana, Ana, Ana e Ataíde, visita agora, meu Deus, a Vanessa Borges, toma nas suas mãos, Senhor, os pedidos de oração, da Daniele, André Carvalho, visita, meu Deus, a Neia Santos, os pedidos de oração, do Haroldo Camargo, do Lázaro Silva, abre as portas, Senhor, dá vitória, Senhor, em causa da justiça, para a Meira Oliveira, visita a Rita de Caça, a pastora Rita, visita agora, meu Deus, a Maristela Sampaio, dá vitória, para cada pedido de oração, nesta tarde, é o que nós te pedimos, a igreja diz, Amém, Glória a Deus, então receba essa palavra, para o teu coração, e amanhã, na missionária, às 14 horas, nós estaremos aqui, no nome santo, de Jesus Cristo, de Nazaré, profetizando, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, é a maior profecia, talvez você está dizendo aí, mas, Deus não falou comigo, irmãos, nós pregamos a palavra de Deus, falou e muito, e nós precisamos entender, que a palavra de Deus, na missionária, é a maior profecia, para as nossas vidas, tá bom, então até amanhã, às 14 horas, no nome santo de Jesus, se Deus falou contigo, sobe, sobe o coração aqui, vem cá, se Deus falou contigo, sobe o coraçãozinho aí, clica no coraçãozinho aí, vai, vai, sobe, sobe na tela, eu quero ver essa tela, recheada, recheada agora, de coraçõezinhos, para o Senhor Jesus Cristo, porque, para Deus, é o nosso coração, para Deus, é as nossas vidas, é verdade missionária, Jesus, eu estou muito feliz, obrigado, eu quero agradecer, primeiramente, ao meu Deus, verdade, por colocar em nossos corações, aos corações subindo lá, e está voltando, Vânia Gerlani, minha irmã, Márcia Casimiro, Deus abençoe, Márcia, beijo para todos, pregador Alisson, Deus abençoe, Jesus abençoe, a gente ama vocês, quero agradecer a Deus, pela volta, do momento, do incendiado Globo Terra, glória a Deus, ó, nós vamos fazer, as canequinhas, do incendiado Globo Terra, as camisetas também, nós vamos fazer, as camisetas, e você vai poder, estar adquirindo, tudo isso, para ajudar, a obra missionária, não é missionária? tudo isso, para a obra missionária, amém? Deus está escrevendo, uma história, e você vai participar, dessa história, momento de incendiado Globo Terra, Deus abençoe você, poderosamente, obrigado a Jesus, primeiramente, depois a você, pelo carinho, pela atenção, você que ficou conosco, até agora, pastora Elias Gomes, Deus abençoe, pastora Fran, beijo, você que ficou conosco, até agora, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, em nome de, Jesus de Nazaré, povo de Deus, xalão, amanhã, às 14 horas, nós estaremos aqui, esperando por vocês, fique com Deus, xalão, povo de Deus, xalão, Deus abençoe, que a sua tarde, que a sua noite, seja abençoada, em nome de Jesus, alguém perguntou da mascote, e que Deus te livre, a mascote, a Julie, alguém perguntou, peraí, que eu vou pegar a Julie, ela vai pegar a mascote, que incendiou o Globo Terra aqui, olha lá a mascote, a nossa pequena, olha lá, a nossa pequena Julie, ela está com cara de preguiçosa, a missionária hoje, é o Glória, Deus abençoe, fique com Deus, até amanhã, se Deus assim nos permitir, xalão, 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 só baixar aqui, senão dá direitos autorais aqui, e cai a live, xalão, xalão, irmã Thaís, lá da subsédia, Thaís Silva, Thaís, um beijo, minha linda, Deus abençoe, a Cláudia, olha lá, a Cláudia Alves, Claudinha, beijo, fique com Deus, xalão, fui, fui, fomos, até amanhã, até amanhã, duas horas, esquece não, a Cláudia, a Cláudia, a Cláudia,